Música 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 Paula na mata É bom de se embolar Simbola na ladeira Carreiro leva Paula na mata É bom de se embolar Simbola na ladeira Carreiro leva Eu tenho um carro novo Do eixo da cipira Ele canta que admira Levanta até de fojão Quase fogão O canzinho, o mestre, o eiro E o mestre carreiro E vara de ferrão A do eixo da cipira Paula na mata É bom de se embolar A do eixo da cipira Simbola na ladeira Carreiro leva A do eixo da cipira Paula na mata É bom de se embolar A do eixo da cipira Simbola na ladeira Carreiro leva A do eixo da cipira A do eixo da cipira Obrigado.